Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente já vai direto para o capítulo 342 do mangá. Sim, a gente já tem novidades, afinal temos a haul do capítulo. E dessa forma, a gente vai conseguir fazer uma análise detalhada de todos os acontecimentos. Como sempre, eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão se eu gostei, é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, então como vocês sabem, todas as semanas a gente comenta os vazamentos do mangá de Black Clover. Essa semana não seria diferente, afinal se temos capítulo, a gente tem haul do capítulo. E então vamos fazer essa nossa análise, lembrando que a gente não tem uma tradução de todos os eventos. Às vezes as páginas podem estar fora de ordem, mesmo assim a gente consegue fazer uma análise de tudinho. Então já vamos começar diretamente com a primeira página do mangá, onde está o Asta frente a Ishika. Como a gente sabe, durante o último capítulo, o Asta havia acabado de descobrir o que o Yami havia feito com o seu clã. E a Ishika segue explicando para ele. O Asta estava ali com uma cara de assustado e então Ishika começava a explicar a história do seu clã. De acordo com ela, o clã Yami é descendente de um grupo de feiticeiros especializados em tirar a vida de outros. E então eles são conhecidos como Kijin. De acordo com ela, nas batalhas que eles viveram, eles se destacaram muito e por isso eles ficaram muito conhecidos e também eles se tornaram guardiões de uma província dentro da Terra do Sol. Um local que aparentemente sempre pertenceu à família Ryudo, que é do Ryuma, que a gente sabe, o melhor amigo de infância do Capitão Yami e também a pessoa que a Ishika mais admira. A gente segue então para a segunda página do mangá, onde ele explicava a história sobre aquela província, sobre o seu clã e também sobre um passado misterioso. Afinal era dito em uma certa lenda que aquele local estava ligado ao inferno através de uma distorção do espaço-tempo. Essa é parte de uma grande lenda que dizia que a Terra do Sol possui um dragão de cinco cabeças que estava ali em fúria, mas foi apaziguado, foi acalmado por uma donzela celestial. A gente via então a imagem da donzela voando em suas nuvens, a gente viu o dragão e também o fim da lenda, que dizia que no fim o poder mágico dela havia vazado e o mar havia se transformado em um poder que era semelhante à magia de escuridão. Depois disso então a gente via que a conversa continuava com um certo passar de tempo, afinal na terceira página a gente já viu um pouco da infância da Ishika e também do Capitão Yami. Era mostrado como era o vilarejo onde eles cresciam e também a gente via duas espadas de madeira se chocando. Essas espadas pertenciam ao Yami e também ao pai dele. A gente via que ele era muito forte e havia derrotado facilmente o jovem Capitão Yami, enquanto a Ishika de longe o observava. Quando o Yami caiu no chão e ainda apresentava raiva, mas aparentemente não tinha a possibilidade de vencer, a Ishika ficou preocupada com ele, enquanto o pai do Yami, que seguia bebendo e já estava aparentemente fora de si, ele seguia querendo atacar seu filho. A Ishika estava assustada e aparentemente clamava para o seu pai parar de atacar o seu irmão. Ela estava com muito medo, quase chorando e isso na quarta página, onde a gente via que o pai dos dois ficava furioso com isso. Ele não queria aceitar disso. Ele dizia que aparentemente a mãe dos dois, a mãe do Capitão Yami e da Ishika, havia perdido a vida quando deu a luz para a Ishika. Não só isso também, como ele tinha raiva porque dizia que a Ishika se parecia com ela e aparentemente não apenas fisicamente, mas por sua clemência, por sua bondade. E ele então gritava que o Clã Yami não precisava de ninguém que não podia lutar, se referindo aos dois, porque o Yami havia acabado de ser derrotado e estava ali no chão. Então a gente via que ele furioso levantava sua espada para atacar em direção a Ishika. Ele queria acertar sua filha, porém o Capitão Yami foi rápido, ele agiu rápido e ele conseguiu segurar a espada com a sua mão e também despertando a sua magia de escuridão, usando aquele poder para parar o seu pai naquele ponto. A gente via ali a Ishika quase recebendo o golpe e nesse momento o pai dos dois ficava ainda mais furioso e depois disso ele parecia sorrir porque o Yami estava ali lutando e nesse momento ele ficava um pouco animado. Afinal existia um pouco de coragem em seu filho. Já na página seguinte a gente via o jovem garoto levando a sua irmã para fora, tirando ela de perto do seu pai e deixando ele para trás. Enquanto isso eles iam para um outro lugar distante, onde pouco depois a gente via um peixe e era o Capitão Yami que estava ali pescando, surpreendendo a todos com a sua habilidade. Acontece que depois disso quem sai dali também, quem se aproxima, foi o jovem Ryuma. Pelo que se deu a entender no vazamento e fazendo um paralelo com o reino de Clover, era como se a família dele fosse da nobreza. O que levou o Ryuma a dizer que ele é indiferente, ele não se importa com status e nível de poder mágico. E o objetivo da vida dele é criar um mundo onde todo mundo pode viver em paz e rir junto. Então já na página seguinte, enquanto ele está contando esse sonho, o Capitão Yami diz que ele está sonhando algo que bem, é apenas um sonho, mas não é um sonho ruim e que ele deve persistir nisso. A gente via a Ishika sorrindo muito ao ouvir esse sonho, ela estava realmente muito impressionada com o Ryuma. E então, na página seguinte, enquanto a gente via o sorriso do Capitão Yami e enquanto dizia para o Ryuma seguir esse sonho, a gente via o fim desse flashback. Não só isso também vale lembrar que o nome do Capitão Yami na verdade é Sukeriro e o seu sobrenome é Yami. Ele inverteu seus nomes quando foi para o reino de Clover. E então, seguindo com o material dessa página após o fim do flashback e com o sorriso do Capitão Yami, a gente via a continuação da conversa entre a Ishika e o Asta. A Ishika dizia que o Yami mentiu, mentiu para todos, mentiu para o Asta. E com 13 anos de idade, ele havia tirado a vida de todos os membros do seu clã. Ele havia abandonado ela, abandonado Ryuma, deixado todos para trás e foi viver em um lugar distante, em um país estrangeiro. Viver sua vida ao lado do Asta e seus amigos como se nada tivesse acontecido. Então, por fim, ela dizia, você não pode confiar no Yami. Asta ainda queria dizer que ele confia no Yami e que ele acredita, mas Ishika dizia que ela viu tudo com seus próprios olhos. E na página seguinte, a gente viu alguém, aparentemente Ryuma, que estava carregando em seus braços a Ishika. Talvez nesse momento seja o dia que ele tenha a salvado. E a gente via que os dois estavam ali encarando o Capitão Yami de costa. Ele havia tirado a vida de vários e vários magos, vários feiticeiros. E então olhava para trás com um olhar furioso e coberto de sangue. Olhava diretamente para os dois. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Mas pode ser que a Ishika também não saiba toda a verdade. Porque a gente viu que o Ryuma parece não odiar o Capitão Yami. Parece não acreditar que ele fez tudo isso por ser alguém mal ou por vingança. Então pode existir outra coisa ou talvez alguém que ele estava protegendo. Mas a gente só vai saber isso no decorrer do mangá de Black Clover. A gente viu o Asta assustado, no caso emocionalmente assustado. E também ficando até com medo, enquanto ouvia essa história. Ele continuava olhando para a Ishika e diz que ele acredita. Mesmo que ele tenha que lutar contra a irmãzinha do Yami. Ele não pode aceitar o que ela está dizendo sobre o seu Capitão. E então, nesse momento, a Ishika, ela fica furiosa. Ela fecha os seus braços, ela fecha as suas mãos e diz que o Yami realmente fez isso. O Asta começa a ficar extremamente furioso. Ele começa a gritar em um certo momento na página seguinte. Com o Yami em seu ombro e a Ishika, por um instante, fica calada. E depois disso, ela começa a ficar furiosa com o Asta. Os dois começam a discutir e a gente não tem tradução sobre o que eles estão falando. Mas, em algum momento, em meio a esse desafio, a Ishika decide lutar. Ela retira o seu pergaminho e agora estava pronta para enfrentar o garoto da anti-magia. Ela apenas diz, seja como quiser. Nesse momento, abrindo seu pergaminho, ela diz que dessa vez ela está falando sério. E que ela vai dar uma lição no Asta de verdade, retirando a sua espada. Ela então mostra o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira transformação. Um poder que supera tudo o que o Capitão Yami já demonstrou no passado. Asta fica impressionado com tanto poder mágico. E então, Ishika diz que mesmo que o Asta perca a vida, ela não se importa. Ela vai mostrar para ele. Nesse momento, a gente chega ao fim do capítulo. O Asta vai enfrentar de verdade a irmã do Capitão Yami. E mais foi revelado para a gente a partir de agora. Comenta aí embaixo o que você acha que realmente aconteceu, fechou? Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo e o capítulo também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!